Enrique Iglesias e Rafael Nadal levam a comida espanhola para Miami Beach. A dupla abriu uma sucursal do famoso restaurante Tatel em um dos lugares mais agitados na cidade que fica no sul da Flórida. Tem boa comida, um bom ambiente, a cozinha espanhola que a gente gosta muito. Estamos aqui aproveitando e estamos muito empolgados. A aposta veio depois do sucesso alcançado pela sede original da franquia em Madrid. O tenista, sétimo do ranking da ATP e conhecido por falar pouco com a imprensa, fez alguns comentários diante das câmeras. Eu gosto de cozinhar. Claro que minha mãe cozinha melhor do que eu, mas quando eu tenho tempo livre, cozinhar me faz relaxar. Os sócios também querem que o Tatel marque presença em Los Angeles e Cidade do México, entre outros destinos. Enquanto isso, a dupla segue bem sucedida com a raquete e o microfone.